Pelos rios e igarapés Em cada subida de rebanceira Em cada descida uma vida Em cada vida um conto, uma história e uma memória Lá se vai a garça voando Junto dela vai o socó Como não cantar as belezas de uma terra em uma voz só Essa terra tão bonita é a terra do sapó O sapó, bebida linda, gostosa de se tomar Junto de uma boa melodia as cantigas de gambá Nossa terra tão amada é imensa a Amazônia Que é imensa e tão grande viver nela todo mundo sonha É possível ser feliz nessa terra, nesse país Nessa imensa nação Reduzindo todos, todos nós somos irmãos Indígenas e negros, afros descendentes Oh, europeus, decentes Todos são bem-vindos debaixo deste céu cor de anil Viva a pátria tão querida Viva o nosso bom Brasil Viva o sapó que une numa canção só Barca morena embarca, molha o pé, mas não molha a meia Barca morena embarca, molha o pé, mas não molha a meia Viemos de nossa terra fazer barulho na terra 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 Viemos de nossa terra para cantar num toque só Viemos de nossa terra para cantar num toque só Ex-amigo, camarada, o nosso grupo sapó Ex-amigo, camarada, ex-o nosso grupo sapó Embarca, morena, embarca, olha o pé, mas não molha a meia Embarca, morena, embarca, olha o pé, mas não molha a meia Viemos de nossa terra fazer barulho na terra alheia Viemos de nossa terra fazer barulho na terra alheia Nossa terra é tão bonita, com ela você também sonha Nossa terra é tão bonita, com ela você também sonha Nós somos caboclo forte, nascido nessa Amazônia Embarca, morena, embarca, olha o pé, mas não molha a meia Embarca, morena, embarca, olha o pé, mas não molha a meia Viemos de nossa terra fazer barulho na terra alheia Viemos de nossa terra fazer barulho na terra alheia Meus amigos, camarada, quem ajuda, vou cantar Meus amigos, camarada, quem me ajuda, vou cantar Apresento pra vocês uma fornada de gambá Apresento pra vocês uma fornada de gambá Embarca, morena, embarca, olha o pé, mas não molha a meia Embarca, morena, embarca, olha o pé, mas não molha a meia Viemos de nossa terra fazer barulho na terra alheia Viemos de nossa terra fazer barulho na terra alheia Saí de casa pequeno, me pôs no mundo a andar Saí de casa pequeno, me pôs no mundo a andar Me craí pelo mundo, tá aí cantando gambá E saí pelo mundo, tá aí cantando gambá Embarca, morena, embarca, olha o pé, mas não molha a meia Embarca, morena, embarca, olha o pé, mas não molha a meia Viemos de nossa terra fazer barulho na terra alheia Viemos de nossa terra fazer barulho na terra alheia Viemos de nossa terra pra tocar no festival Viemos de nossa terra pra tocar no festival Nós somos lá de Maués, a terra do Guaraná Nós somos lá de Maués, a terra do Guaraná Embarca, morena, embarca, molha o pé, mas não molha a meia Embarca, morena, embarca, molha o pé, mas não molha a meia Nós viemos de nossa terra fazer barulho na terra alheia Viemos de nossa terra fazer barulho na terra alheia Viemos para cantar, pra cantar hoje a noite aqui Viemos para cantar, pra cantar hoje a noite aqui Somos caboclo valente, fume do de jararim Música 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 Areia, 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 areia no mar na areia Você me mandou cantar Areia, 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 areia no mar na areia Você me mandou cantar Dizendo o que eu não sabia Eu sou como uma cigarra Eu só não canto a subir areia Areia, 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 areia no mar na areia Ai, o meu cacoeiro Ai, o meu cacual Viemo apanhar cacau para a morena levar Ai, o meu cacoeiro Ai, o meu cacoeiro Viemo apanhar cacau para a morena levar Ai, 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 ai Oi, ai, 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 ai Ela filtration Ai, 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 ai Join a nosso espanema Ai, 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 ai Vira-dama-jacaré 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 Jacaré foi convidado lá pra festa do outro lado Jacaré foi convidado lá pra festa do outro lado Fura que era a polícia no domingo e cachaçada Fura que era a polícia no domingo e cachaçada Açú, 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 jacaré, açú Açú, 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 jacaré, açú Vira-dama, jacaré, vira-dama, jacaré, vira-dama, jacaré, açú Vira-dama, jacaré, vira-dama, jacaré, vira-dama, jacaré, açú Vira-dama jacaré, vira-dama jacaré, vira-dama jacaré azul Minha manazinha, quando for esparroça, leva teu cachorro Que a onça é brava, a onça é brava, é sussuarana Tem bolota no rabo e testa pintada Viadinho por ser corredor, na beirada roça cachorro pegou Viadinho por ser corredor, na beirada roça cachorro pegou Corre, corre, viado, corre, corre, viado Olha a onça até pega, olha a onça até agarra Olha a onça até arranha, olha a onça até bija Olha a onça até gaga Eu subi pelo tronco, desci pelo galho marocá, me apara, senão eu caio Subi pelo tronco, desci pelo galho marocá, me apara, senão eu caio Eu caio, eu caio, eu caio, eu caio Marocá, me apara, senão eu caio Eu caio, eu caio, eu caio, eu caio Marocá, me apara, senão eu caio Eu caio, eu caio, eu caio, eu caio Marocá, me apara, senão eu caio Subi pelo tronco, desci pelo galho marocá, me apara, senão eu caio Sube pelo troco desse pelo Galho Morena, me apara, senão eu caio Valeu! Uma boa noite a todos Bom dia, se você vai ver outro dia, boa tarde, porque esse negócio de internet é meio estranho A gente tá tocando aqui pra frente de um monte de câmera O Encontro Cultural da Chapada de Viadeiras Eu espero que um dia a gente consiga chegar lá No Centro Cultural Cavaleiro de Jorge, que é um lugar maravilhoso É uma honra estar participando da programação desse festival É muito gratificante estar fazendo isso daqui Do Centro Cultural também, Murakitã Muito obrigado, Nanda, pelo espaço E a gente tá apresentando um pouco do Gambá Dentro de uma leitura nossa, dentro de uma interpretação Que faz parte do nosso corpo, assim como vestiu uma roupa Por aí a gente segue O tambor de Gambá tá aqui E ele é puxado agora, assim E ele é puxado agora, assim como vestiu uma lusper também Quem nos apresentou hoje foi o Ismael, coleão Na folia do divino lá de Maués Pra mim é o mestre Muito obrigado, mestre Mael, por ter abrido a noite pra gente hoje Mestre Mael me ensinou assim, ó Limoeiro pequenino Tiro o galho no caminho Que eu não sei andar de noite Tenho medo desse espinho Eu vi Dona Vivo a borboleta nas ondas do mar Eu vi Dona Vivo a borboleta nas ondas do mar Eu vi Dona Vivo a borboleta nas ondas do mar Eu vi Dona Vivo a borboleta nas ondas do mar Três poderes no estado e três na religião Três poderes na política, tambores contra a opressão Eu vi Dona Vivo a borboleta nas ondas do mar Eu vi Dona Vivo a borboleta nas ondas do mar Mas eu vi Dona Vivo a borboleta nas ondas do mar Eu vi Dona Vivo a borboleta nas ondas do mar Eu vi Dona Vivo a borboleta nas ondas do mar Eu vi Dona Vivo a borboleta nas ondas do mar Mas eu vi Dona Vivo a borboleta nas ondas do mar Eu vi Dona Vivo a borboleta nas ondas do mar Eu vi Dona Vivo a borboleta nas ondas do mar Eu vi Dona Vivo a borboleta nas ondas do mar Pra quem não conhece, esse é o Gambá Do Baixo Amazonas, entre Amazonas e Pará A gente é lá de uma oeste, é uma mistura doida que depois eu apresento Vamos de Rosa Roseira, Rosa Roseira Rosa Roseira, Rosa Roseira Rosa Roseira, Rosa Roseira Assim como a Rosa cheira, eu também quero cheirar Rosa Roseira, Rosa Roseira Rosa Roseira, Rosa Roseira Assim como a Rosa cheira, eu também quero cheirar E o anel que tu me desce, era vidro e se quebrou O anel que tu me desce, era vidro e se quebrou O amor que tu me tinha, era pouco e se acabou O amor que tu me tinha, era pouco e se acabou Rosa Roseira, Rosa Roseira Rosa Roseira, Rosa Roseira Assim como a Rosa cheira, eu também quero cheirar Assim como a Rosa cheira, eu também quero cheirar A gente tem alguns convidados aqui Muito obrigado, muito obrigado a quem tá aqui com a gente Convidados, poucas pessoas Por favor, Brasil, nos perdoe E muito obrigado ao Festival de Cultura O Encontro das Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros Novamente, eu devo dizer que a gente queria apresentar a Amazônia pra vocês nessa noite Dentro de tudo isso, estamos aqui uma nova geração de músicos que vieram do interior Outros já são aqui da capital João, Paulo Meu grande mestre também Uma honra tocar contigo E dentro disso tudo, a gente tem inspirações Pessoas que passaram e fazem a música amazônica realmente ser incrível Como, por exemplo, o Amazonas nasce nos Andes e vai descendo até a Ilha do Marajó Dos Andes a gente traz umas coisas também, não traz não? Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Em... Encanto... 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 E... 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 Amém. 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 Brumadinho. Me lembrou um dos grandes pensadores brasileiros, Ailton Krenak, que todo mundo deveria conhecer. E me lembrou Drummond. Uma poesia de Drummond que a gente precisa cantar, que a gente não pode esquecer. Brumadinho a gente não esqueceu, Mariana a gente não esqueceu. A gente está aqui na resistência, a gente está aqui festejando. Mas, ó, a gente está sendo atacado. É importante não esquecer disso. O Rio é doce A vale é amarga Aí antes fosse Mas leve a carga O Rio é doce A vale é amarga Aí antes fosse Mas leve a carga Entre as estatais E as multinacionais Quantos háis Quantos háis Entre as estatais E as multinacionais Quantos háis Quantos háis A dívida interna A dívida externa A dívida eterna A dívida interna A dívida externa A dívida eterna A dívida interna A dívida externa A dívida eterna A dívida interna Quantas toneladas exportamos de ferro Quantas lágrimas despejamos sem berro Quantas toneladas exportamos de ferro Quantas lágrimas despejamos sem berro A dívida interna, a dívida externa A dívida é eterna, a dívida interna, a dívida externa A dívida é eterna, a dívida interna, a dívida externa A dívida é eterna, a dívida interna, a dívida externa A dívida é eterna É só pra lembrar Que a gente tá atento Quarentena Quem tá curtindo a quarentena? Ninguém, né? Outra coisa Uma composição nossa A gente tá lançando essa música aqui agora, né? Uma das reflexões Nesses momentos Que a gente tá vivendo de transformações De atravessamento É importante Música com Mistura também Essa viagem do Amazonas entre Andes Amazônia Ela foi composta lá na Colômbia Um abraço a meus amigos colombianos Que estejam vendo aí Como celebrar a vida Como celebrar a vida Como celebrar a vida Como celebrar a vida Responda com sua tecnologia Responda com seu direito de opinião Te faz falta um abraço Te faz falta um empurrão Te faz falta bala de borracha Te faz falta alguma sensação Canta pra chuva Canta pra chuva Canta pra chuva Canta pra mata Canta pra montanha Canta pra terra E se triturarem o teu pensamento E se te faz falta E se te faz falta a respiração E se esmagarem a tua mente E se te faz falta E se te afeta o pulmão Canta pra lua A lua cheia Canta pra lua Canta pra lua Canta pra lua O grande sol Que hoje te convida A mais uma viagem Em torno de si Escuta O eco da voz Que soava do outro lado do rio Sabia A morte Te faz Perceber a vida Vamos cantando Vamos dançando Vamos lutando Vamos resistindo Vamos cantando Vamos lutando Vamos dançando Vamos resistindo Vamos cantando Vamos lutando Vamos dançando Vamos resistindo Vamos cantando Vamos lutando Vamos dançando Vamos resistindo Eu tenho um prazer de apresentar a vocês o Grupo Sapó A gente se mistura mesmo assim No sax, eu tenho meu amigo, meu parceiro Idealizador disso aqui, junto com a gente Cleomi No meu lado direito, do lado Cleomi Não sei como vocês veem no vídeo A nossa musa pode dizer assim, né? Representação feminina, importante Ela que é poetisa, ela que é dançarina E ela toca violino também Dani Colares Música 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 A gente acabou com o Lá de Maués, Cleomir e esse aqui também Esse mano tá sempre com a gente, a gente já aprendeu a tocar junto No baixo Adriano Trindade Música A gente botou o tambor de gambá em tudo aqui E quem trouxe o tambor lá de Maués pra gente Meu brother Anjal Nascimento Música Repito de novo e de novo e de novo Quase que uma participação especial Meu maninho, meu mestre João Paulo, JP Nos presenteou com essa percussão, com essa percuteria Quem vos fala é Rafa Mendoza Como diria Belchior, eu sou apenas um cantor Então vamos assim ó Vamos cantando, vamos lutando Vamos dançando, vamos resistindo Vamos cantando, vamos lutando Vamos dançando, vamos resistindo E pra finalizar A gente vai Trazer a música O ritmo Um dos mais conhecidos do Amazonas Quando a gente vai lá pro Pará, nossos vizinhos também Nos ensinam algumas coisas E aqui a gente tem o nosso carimbó também Mas vamos chamar de lá Dani Colares vai apresentar a saia pra vocês Essa música é nossa Eu quero colocar aqui e chamar o tambor Chama o tambor, chama o tambor O tambor primeiro começa com o coco E aí depois a gente vai lá pro Pará Ao terra do chão, depois desce, uma oeste Vamos vendo aonde a gente vai chegando Dance pra se libertar Fecha os olhos, sinta o som, sinta o tambor Sinta o som, sinta o tambor Sinta o som, sinta o tambor Sinta o som, sinta você Dance pra se libertar Fecha os olhos, sinta o som, sinta o tambor Sinta o som, sinta o tambor Sinta o som, sinta o tambor Sinta o som, sinta você Encontrei a sereia no tapajós A luz do luar Encontrei a sereia no tapajós A luz do luar Encontrei a sereia no tapajós A luz do luar Havia a fogueira, manga e caju Vindo ao balago verde e a ilha do amor Havia a fogueira, manga e caju Vindo ao balago verde e a ilha do amor Amor, 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 amor Do outro lado vou te encontrar Amor, 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 amor Europa, África, América Amor, amor, amor Do outro lado vou te encontrar Amor, 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 amor Europa, África, América Encontrei a sereia no tapajós A luz do luar Encontrei a sereia no tapajós A luz do luar Encontrei a sereia no tapajós A luz do luar Encontrei a sereia no tapajós A luz do luar Havia a fogueira, manga e caju Vindo ao balago verde e a ilha do amor Amor, 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 amor Havia a fogueira, manga e caju Vindo ao balago verde e a ilha do amor Amor, 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 amor Do outro lado vou te encontrar Amor, 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 amor Europa, África, América Amor, 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 amor Do outro lado vou te encontrar Amor, 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 amor Europa, África, América A gente agradece A todos que nos acompanharam nessa live A todos que nos ajudaram A todos que nos apoiaram A Espaço Murectan A toda a equipe De imagem, de iluminação De som Tamo junto Tamo na resistência Esperamos nos encontrar mais vezes Virtualmente Ou presencialmente Que seja melhor ainda A gente deixa um abraço A gente deixa um carinho A gente deixa um cheiro A gente deixa o toque do tambor pra você Dê-la de Maués Sabe Maués? Maués 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 Cidade querida A tua maior riqueza é o Guarana O elixir de longa vida Maués 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 Cidade querida A tua maior riqueza é o Guarana O elixir de longa vida Valeu, gente! Esse foi o Grupo Sapó Com muito carinho Até uma próxima Tchau